Existem quatro dificuldades básicas no livro de Apocalipse, que é a simbologia do livro, a estrutura do livro, os conceitos e métodos de interpretação do livro e o uso do Antigo Testamento no livro. Não pensem que Apocalipse é completo apenas com Daniel, com Zacarias, com Ezequiel, muito pelo contrário. O livro de Apocalipse é completo com todos os demais livros do Antigo Testamento e do Novo, de Gênesis até Judas. E lembrem-se, o Antigo Testamento, principalmente os profetas menores, eles são chaves extraordinárias da escatologia, por exemplo, para apontar de onde vem o anticristo, o homem do pecado, a ponta pequena. Então, no livro de Mateus, que é o único evangelho hebraico, existem algumas citações do Antigo Testamento, que são 92 citações. Na epístola aos hebreus, existem 102 citações do Antigo Testamento. No livro de Apocalipse, ele é recorde. Existem 286 citações do Antigo Testamento. E quando a gente recorre o Antigo Testamento, para a gente entender a escatologia, é preciso a gente também recorrer às tipologias do Antigo Testamento. O que é tipo, pastor? Tipo são coisas materiais, representando verdades espirituais. Existem muitos personagens veterotestamentários que podem representar Cristo. Por exemplo, Davi, José, Moisés. E eu encontrei em Moisés uma das grandes tipologias representando Cristo. Haja vista que Moisés era um tipo de Jesus, tendo em vista que muitas das suas ocorrências, as ocorrências da sua vida, apontavam para fatos que ocorreriam mais tarde na vida do Salvador. Quando Moisés nasceu, o faraó mandou matar as crianças, Êxodo 1. Quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar as crianças, Mateus 2. Moisés foi escondido, Mateus 3. Jesus foi escondido, Mateus 2. Moisés que anunciou o trono do Egito, Hebreus 11. Jesus desceu do céu, deixando a sua glória, Filipenses 2. Moisés ouviu a voz de Deus, Êxodo 3. Jesus ouviu a voz de Deus, Mateus 3. Moisés foi enviado por Deus, Êxodo 4. Jesus foi enviado por Deus, João 6. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites, Deuteronômio 9. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, Mateus 4. Moisés tinha intimidade com Deus, Êxodo 33. Jesus era íntimo do pai, João capítulo 10. Moisés amava Zípora, Midianita, descendente de Abraão com Quetura, mas acabou se casando com outra mulher, a Cuxita, a Etíope. Números capítulo 12. Moisés ama Israel, mas a sua noiva é gentílica, João capítulo 1. Moisés deixou Zípora na casa do pai dela, depois ele a recebe de volta. Números capítulo 18. Jesus deixou Israel, mas tornará a encontrá-lo quando estiver Jerusalém sitiada, por ocasião da batalha do Armagedon. Moisés libertador, Êxodo 3. Jesus libertador, João capítulo 8. Moisés operou milagres extraordinários, Êxodo 7. Jesus operou milagres extraordinários, João capítulo 21. Moisés deu ao povo a lei escrita em tábuas de pedra, Êxodo 24. Jesus deu o Espírito Santo impresso em nossos corações. Segundo os Coríntios 3. Moisés construiu um tabernáculo para Deus habitar. Êxodo 25. Jesus nos fez seu tabernáculo para o Espírito Santo habitar. Primeiro os Coríntios 3. Moisés levantou os braços no monte para Israel ter vitória. Diante dos Amalequitas, Êxodo 17. Jesus levantou os braços no monte Gógota para nos dar vitória. Marcos capítulo 15. Moisés intercessou, Êxodo 32. Jesus intercessou, João 17. Moisés morreu no monte, Deuteronômio 34. Jesus morreu no monte, Marcos 15. O corpo de Moisés desapareceu. Judas versículo 9. O corpo de Jesus também desapareceu. Mateus 27. Moisés venceu o faraó. Êxodo 14. Jesus venceu o Satanás. Hebreus capítulo 2. Moisés foi pastor. Êxodo 4. E Jesus é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. João capítulo 10. Com essa tipologia, por exemplo, a gente compreende que Moisés era casado com Zípora Midianita, mas acabou casando-se com uma Etíope Acuchita. Isso mesmo, uma Gentílica. Depois Moisés deixou Zípora na casa do pai dela, e depois ele retorna para buscá-la. Isso se aplica de forma contundente e até teológica. Aleluia! A respeito de Cristo vir arrebatar a igreja, ou melhor, vir para Israel. Israel não recebeu, e Jesus fez a sua noiva Gentílica. Jesus deixou Israel, mas tornará a vir por ocasião da batalha do Armagedon, quando Jerusalém estiver cercada, e ele aparecer com a igreja em Apocalipse 19, para livrar os filhos de Israel. Então eu entendo, só andando rápido para você compreender, e a gente ganhar tempo. Eu acredito que a igreja será arrebatada antes da manifestação do anticristo. Jesus vem, e a igreja está esperando Jesus. A questão é que a maioria dos crentes acham que ser arrebatado, ou melhor, a maioria dos crentes não. Os pós-tribulacionistas acham que ser arrebatado é a coisa mais fácil do mundo. Mas ser arrebatado não é fácil. Porque não é porque eu sou pastor, porque eu prego, porque eu ensino, que eu vou ser arrebatado. Não é porque você é evangelista da igreja, que você já tem direito a ser arrebatado. Não é porque você é presbítero da igreja, faz parte do governo da igreja, que você vai ser arrebatado. Não é porque você é diácono da igreja, que você vai ser arrebatado. Não é porque você dirige o círculo de oração, ou porque você é professor da escola bíblica dominical, ou você canta no coral da igreja, ou você rege o coral, ou você faz parte do ministério de louvor da igreja, porque você nasceu na igreja, que você tem direito a ser arrebatado. Pastor, quem vai ser arrebatado então? Vai ser arrebatado aqueles que tenham seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Apenas aqueles que têm seus nomes inscritos no Santo Memorial de Deus, serão participes da retirada brusca, inesperada e sobrenatural dos salvos da face da terra. Pastor, após a igreja ser retirada da terra, ser trasladada da terra, o que vai ocorrer? A verdade, queridos, é que enquanto a igreja, ela anseia pelo retorno de Cristo para que ela seja trasladada, ao mesmo tempo o mundo anseia pela manifestação do homem do pecado, o anticristo. E em Apocalipse, capítulo de número 6, versículos de número 1 e 2, é o texto que eu vou ler, juntamente com vocês. O verso 1 diz assim, E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, Vem e vê, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Talvez você já ouviu alguém dizer, que esse cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse, é Jesus Cristo. Mas eu, de forma contundente, defendo que este cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse, não é Jesus. Por que que não pode ser Jesus? No capítulo de número 4 de Apocalipse, nós vemos a plataforma do trono de Deus. A estrutura do trono do Pai. No capítulo de número 5, encontramos no versículo 1, um trono na direita do Pai, mas sobre o trono não estar Jesus, mas um livro selado com sete selos, que ninguém no céu, os anjos, nem na terra, os homens, nem debaixo da terra, os demônios, sequer podia olhar para ele. A verdade é que não havia ninguém moralmente digno, sequer de olhar para este livro. João chorava muito, mas quando João está chorando, porque ele está na eternidade passada, ou na dimensão era, um dos 24 anciãos, transporta João da dimensão era para o é, e disse, não chore João, eis aí o cordeiro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, e é digno de tomar o livro, e de desatar os seus sete selos. se lermos os versículos subsequentes ao 5 do capítulo 5, a gente vai ver que Jesus venceu, porque morreu como cordeiro, ressuscita como leão, e sobe, e ele é o único moralmente digno de tomar este livro, que está na direita do pai, e abrir os seus sete selos. Para que o anticristo, ou o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6, entre em cena, é necessário o cordeiro, abrir um dos selos. Ora irmãos, isso é questão de inteligência. Se Jesus recebeu todo o poder, nos céus e na terra, e ele é moralmente digno de abrir o livro, e de desatar os seus selos, por que que ele mesmo teria que abrir um dos selos, para que ele entrasse em cena? Não tem lógica. Esse cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6, é a figura do anticristo. Não fique pensando que ele virá montado num cavalo literalmente. Cavalo na Bíblia fala de força. Isso significa que ele vem em força. E por que que o cavalo dele é branco? Porque isso significa uma falsa paz, que será implantada, ouçam isto, principalmente na Palestina, entre palestinos e judeus, que nunca houve paz. Olha, esse cavalo branco também, ele representa religião. Porque o religioso anticristo, além dele ter uma religião, ele também será um político. Ouçam isto. Primeiro ele é um religioso. Primeiro ele é um? E depois ele é um povo? Primeiro ele é religi? E depois ele é? Por que que primeiro ele é religioso e depois ele é político? Porque a política executará os propósitos da religião do anticristo? Sim. A política executará os propósitos da religião do anticristo? Então, por isso que ele vem montado num cavalo branco, simbolizando força, simbolizando religião, e também simbolizando a política. Mas no capítulo 13 do livro de Apocalipse, versículo de número 1, ouçam isto, João dizia, e eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre os chifres, dez diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Deixa eu te explicar isto aqui. João está dizendo, e eu me pus sobre a areia do mar. Mar na Bíblia significa povos, nações, etnias. Veja o que diz Apocalipse 17, versículo 1, e veio um dos sete anjos, que tinha as sete taças, e falou comigo, dizendo-me, vem João, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, a falsa religião, que estará sentada sobre muitas águas. João não entendeu o que o anjo estava ali mostrando, mas no versículo 15 do capítulo 17, o anjo explica a João, o que ele estava vendo, e o anjo diz assim, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, a falsa religião, são povos, e multidões, e nações, e línguas. Então no capítulo 13, versículo de número 1, quando João diz, e eu me pus sobre a areia do mar, este mar sem dúvidas, é o mar Mediterrâneo, o mar que banha três, dos cinco continentes, é o maior mar do planeta. E João quando ele diz, e eu me pus sobre a areia do mar, essa região aqui, esta nação, este povo, do meu ponto de vista, é sem sombra de dúvidas, uma das nações do Oriente Médio, e João está dizendo, e eu me pus em uma nação, e eu vim subir de um povo, de uma língua, de uma etnia, uma besta, quem é essa besta? O mesmo cavaleiro, do cavalo branco, do capítulo 6, mas porque ele é tido como uma besta, no capítulo 13, porque realmente, ele é um homem bestial, e ouça o que João diz, ele tem sete cabeças, o anticristo, ele não sofre de anomalia, ele não teve uma anomalia no ventre, ele não tem sete cabeças, literalmente, isso aqui fala de astúcia, de sagacidade, de inteligência, João diz que além de sete cabeças, representando astúcia e sagacidade, como também inteligência, ele tem dez chifres, não é que ele tenha dez chifres, em sua cabeça, isso significa que são dez nações, que se aliarão de forma direta, politicamente a ele, ouça o que diz Apocalipse 17, verso de número 12, e os dez chifres que viste, são dez reis, ou dez presidentes, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder, como reis, por uma hora, juntamente com uma besta, então colocando em português, ele vem de um povo, de uma nação, ele tem sete cabeças, falando de astúcia, de sagacidade, de inteligência, ele tem dez chifres, falando de dez nações, que se aliarão a ele, e João diz que ele tem dez diademas, falando de autoridade política, sobre as dez nações, que ele vai reger politicamente, no versículo de número 2, do capítulo de número 13, ouça o que diz João, e a besta que vi, era semelhante ao leopardo, falando da sua velocidade, da sua rapidez, ele diz que os pés, era como do urso, falando de estabilidade, e força, ele tem boca, como de leão, preste atenção nisso aqui, isso aqui fala da monarquia, de Babilônia, sempre a gente teve, a igreja católica, como sendo Babilônia, a Babilônia, a Babilônia, mas igreja católica, nunca foi Babilônia, a igreja católica, como instituição, ela passa a existir, a partir do quarto, quinto século, depois de Cristo, Babilônia, é desde o livro de Gênesis, capítulo 10, porque foi Nimrod, quem fundou Babilônia, afinal de contas, o que é Babilônia, Babilônia, é o espírito anticristão, é o espírito, que se opõe a Deus, porque o espírito do anticristo, está na terra, desde que o homem pecou, assim que o homem pecou, o espírito do anticristo, achou legalidade, para habitar na terra, a primeira pessoa, que o espírito do anticristo, entrou, foi Caim, depois entrou no filho, de Noé Cão, depois entrou em Nimrod, existem vários personagens, do velho testamento, que foram anticristos, por exemplo, aquele rei sábio, chamado de Senaqueribe, havia um rei, que a Bíblia também não registra, a Bíblia não registra, no período interbíblico, que foram os macabeus, que se opuseram a ele, e os venceram, esse homem era chamado, de Antíoco Epifanes, também era uma espécie, de anticristo, o espírito do anticristo, está na terra, e caminha uma linha tênue, e ele opõe-se, contra tudo, que se chama Deus, contra tudo, que se adora a Deus, e João disse, que o dragão, que é Satanás, deu ao anticristo, o seu trono, e grande poderio, o mundo espera isso, os países da Europa, há muito tempo, eles investem, dentro de uma plataforma política, e armando um palco, para que um show, se inicie, e o protagonista, desse show, é o homem do pecado, aquilo que a Bíblia chama, de a ponta pequena, o rei feroz de cara, o angustiador das nações, em grego, ele é, ánomos, aquele que se opõe, a ordem estabelecida, muitos crentes, perguntam assim para mim, pastor, o anticristo, tem que ser um judeu, quem lhe disse isso, que o anticristo, tem que ser um judeu, pastor, mas como que os judeus, irão aceitá-lo, uma vez, que ele não é judeu, bom, o anticristo, é filho de Abraão, o anticristo, ele é filho de Abraão, quando ele vir, ele não virá em nome de ninguém, ele virá em seu próprio nome, não são palavras minhas, são palavras de Cristo, João 5, versículo 43, eu vim, em nome de meu pai, e vocês, não me aceitaram, se outro vier, em seu próprio nome, a este vocês receberão, Jesus disse, que o anticristo, vem em seu próprio nome, a questão é que os crentes, não entendem, que, depois do ano 70, quando Tito Flávio Vespasiano, cercou Jerusalém, e destruiu completamente, a cidade de Jerusalém, e também o templo, para se cumprir, o que Jesus havia dito, em Mateus capítulo 24, versículos 1 e 2, é que, quando os judeus, regressam para Jerusalém, eles não encontram, aquilo que eles mais amavam, que era, o templo, o que resta do templo, é apenas, o muro das lamentações, onde a gente encontra, os judeus chorando, e sempre existe, um rabino, dizendo, Shema Israel Adonai, Eloheiro Adonai Errad, escuta Israel, eu sou o Senhor vosso Deus, eu sou o único, e eles repetem, lá embaixo, vocês já devem ter visto, vídeos como esse, circulando, das multidões de judeus, em volta, ou ali, centrados, no muro das lamentações, chorando, e eles não estão ali, chorando, porque eles querem carro, porque eles querem casa, porque eles querem cura, eles querem, o monte do templo, de volta, como assim pastor? o monte do templo, eles querem, porque no local do templo, que foi derrubado, no ano 70, depois de Cristo, se construiu, a mesquita de Omar, a mesquita da cúpula dourada, aquela mesquita da cúpula dourada, é exatamente o lugar, mais importante, o terceiro lugar, mais importante, para o mundo muçulmano, primeiro é Meca, depois é Medina, e depois é Jerusalém, porque para o mundo muçulmano, no Corão, que é a recitação do mundo islâmico, eles dizem, que Maomé, foi assunto ao céu, a partir daquele lugar, aquele lugar ali, é exatamente, o local, onde Abraão, foi sacrificar Isaac, mas para o mundo muçulmano, Abraão, não foi sacrificar Isaac, para o mundo islâmico, Abraão, foi sacrificar, Ismael, os judeus, querem aquele lugar, e você pode perguntar, por que que os judeus, então, não tomam aquele lugar, não tomam na força, não é uma das nações, mais preparadas, belicamente do mundo, bom, várias tentativas, diplomáticas, e políticas, e até a força, não conseguiram, tomar o monte do templo, você sabe o que significa, um bilhão e oitocentos milhões, de pessoas, defendendo uma religião, e um exidente, porque a maior religião, da terra, não é o cristianismo, a maior religião, do planeta, hoje, é o islamismo, mas os judeus, eles querem um templo, se a senhora, por exemplo, chegar lá em Jerusalém, hoje, para os judeus ortodoxos, dizer assim, eu vou devolver o monte do templo, para vocês construírem o templo, eles vão aceitar, a sua proposta, não existe um texto, na bíblia, dizendo que o anticristo, tem que ser um judeu, que vai negociar, o monte do templo, para devolver, os judeus, tem tudo preparado, eles tem, o altar dos holocaustos, eles tem a bacia, eles tem as cinco, colunas, eles tem a mesa dos pães, eles tem o castiçal de ouro, eles tem o altar do incenso, eles tem as quatro colunas, eles só não tem a arca, que desapareceu, por ocasião, da invasão, de Nabucodonosor, no livro de Jeremias, capítulo 52, porque a arca, é Cristo, quando vir, como a igreja, vai entrar, no Santíssimo do templo, para reinar, a partir de Jerusalém, com vara de ferro, eles tem tudo, pré-moldado, segundo consta, dentro de quarenta dias, os judeus, levantam o templo, porque eles tem tudo, inclusive, desde o ano, 1967, os levitas, eles vem treinando, fazendo sacrifícios, como assim pastor, levitas, fazendo sacrifícios, não existe ninguém, na terra, mais inteligente, do que judeu, irmão, veja quem mais ganhou, prêmios nobres, veja quem mais inventa, veja quem mais cria, a maioria das coisas, que a gente usa, de tecnologia, foi invenção, dos judeus, uma mente extraordinária, um povo poderosíssimo, os egípcios passaram, os sírios passaram, os fenícios passaram, os babilônios passaram, os assírios passaram, mas Israel, continua, com a mente alerta, aceso, porque Deus, é com aquele povo, e eles, guardaram, codificado, os nomes, de todos os meninos, que nascem, da tribo de Levi, para não perder, a tribo sacerdotal, e todos os dias, podem pesquisar, os meninos levitas, eles oficiam, fazendo sacrifícios literais, o que eles querem, é apenas o monte do templo, para edificar o terceiro templo, eu vou falar só uma vez, tu dá um glória, se tu quiser, a porta do templo é Cristo, o altar dos holocaustos é a cruz, a bacia é o batismo nas águas, as cinco colunas, são os cinco ministérios da igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, a mesa dos pães, é a ceia, o castiçal de ouro, é a igreja dorão, cheia do Espírito Santo, o altar do incenso, é a igreja, adorando e orando, as quatro colunas, são os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, então eu vou colocar em português, você entra pela porta, que é Cristo, é salvo no altar dos holocaustos da cruz, se batiza nas águas da bacia, tem compromisso com o ministério da igreja, ceia na mesa dos pães, é cheio do Espírito Santo no castiçal, adora e ora no altar do incenso, conhece os evangelhos, está diante da glória de Jesus Cristo, então o que eles querem é exatamente isso, eles querem o templo, e se alguém chegar para devolver o monte do templo, eles vão aceitar, mas escute isso, quando o anticristo assumir, ou melhor, quando ele se manifestar na terra, nem ele não vai se manifestar sozinho, vai se manifestar uma outra figura, é chamada de a besta que sobe da terra, onde está escrito isso pastor? no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 11, João diz, Você vi subir da terra outra besta, quem é esta segunda besta? Esta segunda besta é o falso profeta, é o braço direito do homem do pecado, vocês já ouviram falar de bruxarias, de mágicos, de encantadores, de prognosticadores, bom, mágicos, bruxos, feiticeiros, não chegarão aos pés, do falso profeta, o braço direito do anticristo, quando Paulo escreve a Timóteo, a sua segunda epístola, o apóstolo Paulo, curiosamente, cita o nome de duas pessoas, Janes e Jambres, quem foram Janes e Jambres, mencionados pelo apóstolo Paulo, na segunda epístola a Timóteo, Janes e Jambres, foram os dois bruxos egípcios, que perseguiram Moisés e Arão, sim, eles perseguiram Moisés e Arão, no período em que Moisés e Arão, estavam no Egito, desenvolvendo, ou, operando sinais extraordinários, através das pragas, Paulo, ele cita esses dois homens, como sendo esses dois bruxos, o falso profeta, será tão poderoso, mas tão poderoso, que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 13, versículo 12, que ele exerce, todo o poder, da primeira besta, ele fará sinais, extraordinários, a ponto de fazer, até fogo descer do céu, a vista de todos os homens, com o propósito, de que os homens, adorem a primeira besta, que é o anticristo, exatamente nesse período, em que a segunda besta, se manifesta, junto com a primeira besta, o anticristo, e o falso profeta, que vai começar nesta época, o tempo, da implantação, do código de controle total, o que é o código de controle total, podemos chamar também, de código de controle social, ou, a marca da besta, o que é a marca da besta, afinal de contas, meia, 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 cai 600, zai 60, estigma 6, 666, e os crentes, muito, ficam preocupados, sobre a marca da besta, e acham que, quase que tudo, que aparece, de última geração, possa ser a marca da besta, primeiro, porque que é meia, 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 porque não pode ser, 777, nem 888, nem 999, não pode ser 555, nem 444, nem 333, nem 222, nem 111, tem que ser, meia, 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 porque que tem que ter, o número 666, porque 6, é o número do pecado, 6, é o número do erro, 6, é o número do engano, 6, é o número do homem, 6, é o número do anticristo, mas pastor, tem 3 vezes, o número 6, é porque, é uma tria, de satânica, ou uma falsa trindade, satanás, o anticristo, e o falso profeta, essas 3 pessoas, formam uma trindade falsa, assim como existe, a trindade verdadeira, o pai, o filho, e o espírito santo, então, satanás, o anticristo, e o falso profeta, eles formam, essa falsa trindade, ou essa trindade satânica, e eles, vão implantar, esse código, de controle social, afinal de contas, pastor, o que é o código, de controle, o que é a marca da besta, já disseram, que era, o www, da internet, o world, o web, disseram, que era isso, a marca da besta, depois, disseram, que a televisão, seria a marca da besta, aí, depois, veio o computador, disseram, que o computador, seria a marca da besta, aí, lançaram, o controle remoto, da televisão, disseram, que o controle remoto, da televisão, seria a marca da besta, também, disseram, que, a Coca-Cola, era, a marca da besta, chegou um tempo, em que, lançaram, o chip, lembra, microchip, da Motorola, em 2005, não, esse chip, é a marca da besta, que está vendo, não foi, lançaram, o cartão, de crédito, aí, arruinou, o cartão, de crédito, é a marca da besta, aí, lançaram, o scanner, do supermercado, também, o scanner, não foi, não é, e não será, a marca da besta, aí, veio, o QR Code, aí, disseram, que o QR Code, seria, a marca da besta, depois, disseram, que, a Covid-19, o vírus, seria, a marca da besta, aí, depois, disseram, é a vacina, que é a marca da besta, aí, depois, disseram, não, é a máscara, que é a marca da besta, e agora, estão dizendo, que o Pix, é a marca da besta, e os crentes, são sensacionalistas, eles, acham, que tudo, é sinal da volta, Jesus, está voltando, é sinal, não, existe, sinal, para dizer, que Jesus, está voltando, os crentes, sempre, esperaram, Jesus, durante, todos, os dois milênios, a doutrina, do retorno, de Cristo, para arrebatar a igreja, é iminente, iminência, significa, que ele pode vir agora, pode vir, enquanto o senhor, volta para casa, ou enquanto o senhor, dorme, ou enquanto o senhor, toma o café da manhã, Jesus, vai voltar, e se você olhar para sinais, houve mais guerras do que esse tempo, houve mais falsos cristos do que esse tempo, houve mais pestes, o povo acha que a Covid-19 é o grande vilão, a varíola matou mais, a febre amarela matou mais, a AIDS matou mais, a peste negra, que dizimou um terço da população europeia, matou mais, a gripe espanhola matou mais, irmãos, os crentes estão esperando Jesus voltar a qualquer momento, deixa eu saber aqui, tem alguém que está, eu vou perguntar de novo, tem alguém que está indo nesta, tem alguém que está indo nesta caravana para o céu, tem alguém, levante uma das mãos, por gentileza, faz um dedo de profeta, faz um dedo de profeta, aponta para alguém, eu quero ver você lá, fala para alguém aí, não, fala com vontade, eu quero ver você lá, pastor, quem não for arrebatado, o que é que vai acontecer, Laodiceia não vai ser arrebatada, existem duas portas, uma porta aberta para Filadélfia, e uma porta aberta para Laodiceia, Filadélfia manteve a sua porta aberta, enquanto Laodiceia, que não é a irmã, Laodiceia fechou a porta, na cara de Jesus, Laodiceia é a igreja, que tem cinco características do diabo, ela é miserável, porque não tem misericórdia, ela é desgraçada, porque perdeu a graça, ela é pobre, porque não tem nada mais, do que o dinheiro, ela é cega, porque perdeu a visão de Deus, e ela é nua, porque promove escândalo, Laodiceia, ela não é fria nem quente, e não significa, que ela era presbiteriana, ou pentecostal da Assembleia de Deus, ela é morna, ela não é quente, porque ela não é saúde para a sociedade, e ela não é fria, porque ela não é refrigério para a sociedade, ela é morna, e por isso provoca vômito, ânsias de vômito em Jesus, Laodiceia é aquela que perdeu, o ouro, e o ouro na Bíblia, que apresenta a natureza de Deus, a sua glória, e a sua realeza, e Jesus disse, eu peço-te que você compre ouro provado no fogo, e ouro só é ouro, quando passa pelo fogo, para tirar fósforo, para tirar zinco, Laodiceia vai ser preparada, na grande tribulação, vai ter que enfrentar, para poder ganhar o céu, eu vou subir, pastor, eu também vou, como que está seu relacionamento com o próximo? você comprou, pagou, tomou emprestado, devolveu, porque o evangelho não é no céu, o evangelho é aqui, e a partir daqui, lhe dá condição e passaporte de você, e ir para lá, você está pensando que o fato de pessoas irem para a internet, através de sites, através de canais no YouTube, para defamar a vida dos outros, você acha que essas pessoas estão salvas? Não estão, porque criam inimizades, emulações, porfias, contendas com os outros, e é preciso receber o perdão daquele que foi ofendido, esse período tribulacional, o Espírito Santo não vai embora daqui, ele é onipresente, Davi disse, se eu for ao céu, tu estás, se eu descer ao abismo, tu ainda estás, para onde virei do teu Espírito, ó Deus? Nenhum homem tem capacidade de enfrentar, situações adversas, se o Espírito Santo não estiver nele, você acha que Estevão estava orando pelos seus apedrejadores, porque Estevão era bonzão, capacidade dada pelo Espírito Santo, para sofrer, suportar o sofrimento, e orar por eles, sem o Espírito Santo, você não será salvo, porque Ele é o único agente capaz, de convencer você do pecado, da justiça, do juízo vindo. Haverá um período de perseguição, e não fique pensando que o anticristo, vai pegar as pessoas que ficarem aqui, injetar uma tecnologia, e vai pegar e bugar a mente, e a pessoa vira um zumbi, eu vou seguir a oportunidade. Não fique pensando que o anticristo, vai pegar as pessoas a força, e vai implantar nesta pessoa, uma tecnologia, para a mente desta pessoa bugar, e a pessoa perder o poder de decisão, e segui-lo. A palavra marca em grego é charagma, fala charagma. Charagma é de onde adivinha a palavra caráter. Charagma é de onde adivinha a palavra caráter. A decisão de receber ou não a marca da besta, é do sujeito. Eu quero. É de forma voluntária. Lovê verraí, velovê ruas, quemberaí, amareu vá. Não é por força, nem por violência. O cara vai querer, eu aceito, e o anticristo implanta a tecnologia, que é um código de controle social. Aqueles que não quiser, não recebem. Eu recebo 5 mil mensagens diariamente. A maioria das pessoas perguntando para mim, pastor, esse negócio de Covid-19, e são perguntas variadas, e os Rockefellers, e os Buildings, e os Illuminati, você acha que existem esses homens por detrás disso tudo? Irmãos, eu acho que o coronavírus foi criado e desenvolvido, através dos chineses, com outros cientistas inescrupulosos de outras nações, e no período de anos, criaram e desenvolveram o vírus. O vírus veio de forma seletiva. Atingia primeiro as pessoas acima dos 60 anos, e as pessoas que sofriam de enfermidade. Correto? Sim ou não? Se você me perguntar, houve um desejo dos globalistas, dos senhores do mundo, tipo Jorge Soros, Bill Gates, o dono da Terza, e etc, os Rockefellers, os Buildings, de um controle populacional, eu acredito que sim. Porque desde que o mundo tinha 3 bilhões de habitantes, eles sempre desejaram controlar a população, determinando quem vive e quem morre. Mas Deus nunca deu esse poder a nenhum homem, para que o homem determine quem viva e quem morra. Deus nunca deu esse poder a homem nenhum, quando o João é arrebatado em espírito, aos céus, em Apocalipse capítulo de número 1, ele diz que quando chega no céu, ele ouve uma voz como de trombeta, que dizia, João, o que fez? Escreve-o num livro, e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmigna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia, e a Laodiceia. E João diz, e quando virei-me para ver quem falava comigo, eu vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, Jesus está no meio, alguém diz que o centro é o homem, mas o centro é ele, a glória é dele, o poder é dele, a força é dele, ele é quem está no meio, e João quando viu Jesus, João começa a descrevê-lo, porque Jesus está glorificado, e ele olha e diz assim, ele tem vestes até os pés, cinto de ouro na altura do peito, os cabelos brancos como a lã branca, seus olhos são como chama de fogo, uma espada sai da sua boca, seu rosto brilha como o sol, e seus pés são como de latão, reluzente, assacalhado na fornalha, é claro que você precisa entender o que é que João está dizendo, as vestes até os pés, fala do seu sumo sacerdócio, fala de uma autoridade judiciária, o cinto na altura do peito, fala do seu sacerdócio dignificado, ele é digno de ser, sumo sacerdote, seus cabelos brancos, fala da sua deidade, da sua pré-existência, da sua eternidade, seus olhos como chama de fogo, fala dos olhos que tudo vê, tudo penetra, tudo conhece, não adianta, você pode esconder atrás da figueira, ele te vê, pode se esconder dentro da terra, ele te vê, eu conheço você, mais do que você mesmo, ele conhece, a espada que sai da sua boca, fala da palavra da vida, e a palavra da morte, e o seu rosto como o sol, fala da sua glória, e fala da sua moral, mas os pés como de latão reluzente, fala que Cristo quando morreu na cruz, ele estava descalço, mas quando ele vir reinar no governo milenar, por mil anos, ele não virá descalço, ele virá com pés de bronze, que é pés de justiça, e pés de juízo, e João quando o viu, caiu aos seus pés, como morto, mas Jesus estendeu a sua mão para ele, e disse assim, não temas, João, eu sou o que vivo, fui morto, quando ele diz, fui morto, ele está dizendo, eu já morri, mas não vou morrer nunca mais, eu sou o que vivo, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todos sempre, amém, e tenho as chaves da morte, e do inferno, ele está dizendo, morre quem eu quero, vive quem eu quero, morre quem eu quero, vive quem eu quero, vive quem eu quero, morre quem eu quero, eu mato, olha nos meus olhos, eu faço viver, e outra, Deus mata e não dá B.O. O mundo estará em catástrofes, porque os selos se abrirão, as trombetas tocarão, e as taças serão decamadas na terra, o propósito das taças serem decamadas na terra, é uma reprodução das pragas egípcias do mundo, porque o propósito é, purificar os rios e os mares e as terras, porque o último Adão que é Cristo, vem reinar, a igreja estará no céu, na Nova Jerusalém, que desce do céu, Jesus foi quem fez esta cidade, Deus criou esta cidade, Deus construiu esta cidade, e esta cidade está descendo do céu, a igreja será trasladada, e ela entrará nesta cidade, que desce do céu, Tribunal de Cristo, Bodas do Cordeiro, a terra em agonia, não é um filme de ficção científica, Israel agora descobre que o anticristo, ele quer praticar uma abominação desoladora, porque eu disse para os senhores, que o anticristo não vem em nome de Deus, ele vem em nome dele mesmo, e sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai praticar a abominação desoladora, pastor o que é a abominação desoladora? É aquilo que está em Daniel 7, 25, e proferirá palavras contra o Altíssimo, por isso que ele tem blasfêmia, e matará os santos do Altíssimo, santos na Bíblia são anjos, judeus e igrejas, igreja, eleitos na Bíblia, santos, eleitos na Bíblia, são anjos, judeus e a igreja, aqui são os judeus, que o anticristo vai persegui-los, mas olha o que diz o capítulo 7, versículo 25, a parte B, e cuidará em mudar os tempos, por que mudar os tempos? Porque o dia da adoração do anticristo, não é no sábado como é o de judeus, nem é no domingo como é o dos cristãos, é na sexta, e ele não vai cuidar em mudar os tempos, ele também vai cuidar em mudar a lei, qual lei pastor? Eliseu, a lei de Moisés que rege o templo, ele vai querer mudar a lei, ou retirar a lei de Moisés que rege o templo, aí os judeus dizem, não, não tem como, Daniel 9, versículo de número 27, e ele fará um conserto com muitos por uma semana, uma semana são sete dias, falando de sete anos, e na metade da semana, ou seja, três anos e meio depois, fará cessar o sacrifício, porque ele vai querer remover, a lei de Moisés do templo, ou seja, os sacrifícios levíticos, e os judeus vão dizer, não, esse cara não pode não, já nos deu um monte do templo, agora quer sim, intervir nos nossos sacrifícios, e no dia da adoração, Israel vai expulsar eles de Jerusalém, e ele sai numa incursão pela terra, Daniel capítulo 11, juntando-se nações, olhem para a China, olhem para a política, gente, chegou a hora dos crentes despertar, política e religião se discutem, o capítulo 17 de Apocalipse, o capítulo mais difícil da Bíblia, fala de política e da religião, o sistema do anticristo, política se discute, sim senhor, religião também se discute, sim senhor, e ele vai sair numa incursão, olhem para a China, olhem para a Ucrânia, Rússia, Coreia do Norte, Irã, olhem para o Afeganistão, olhem o mundo como está se dissolvendo, a China está quase chegando, ao nível dos Estados Unidos, está atrás por pouco, sim, a China está atrás dos Estados Unidos, quase ultrapassando já, os Estados Unidos Américos, como uma superpotência, você sabe quantas câmeras existem na China, 200 milhões de câmeras, não essas câmerazinhas que a gente tem aqui não, apesar de serem sofisticadas, são câmeras que monitorizam, os mais de 1.4 bilhões de habitantes na China, é impossível o senhor desaparecer na China, tudo é monitorado, tecnologia 5G é desenvolvida por eles, o tênis da Night Cell é feito lá, seu iPhone é de lá, tudo vem de lá, por causa da mão de obra barata, a tecnologia 5G é 20 vezes mais rápida que a tecnologia 4G, o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado a comprá-la, os lugares mais remotos da terra serão monitorados, porque a tecnologia 5G, ela alcança tudo, tudo que você comprar, sua motocicleta, na sua bicicleta, seu forno micro-anda, seu fogão, seu carro, tudo virá com sinal de Wi-Fi, o mundo é fácil de ser monitorado, oh igreja, você sabe porquê o silêncio? o peso da palavra, oh tempo difícil, e o mundo se prepara tecnológico e cientificamente para isso, e nós já descobrimos, sabe o que é pastor Eliseu? que o mundo, pastora Tatiane, pastora Tati, é fácil de ser controlado socialmente, eu não estou falando de controle populacional, de quem viu que morre, controle social, olha a máscara, no avião, os comissários de bordo tentaram por máscara, eu estou ouvindo no avião, o cara está assim, olha o cara do nariz, vai do tempo, meu querido, deixa eu, você tentaram por máscara mesmo, e outra, você não compra nada se não usa máscara, você não entra em repartição pública sem a máscara, a humanidade é fácil de ser controlada politicamente, presidentes, governos, prefeitos, superintendentes, o tempo difícil será aqui na terra, e os crentes ficam perguntando assim para mim, pastor eu vou ficar lembrando das coisas que ficaram na terra, tu quer o que aqui na terra, pelo amor de Deus, tu já foi transformado, está em corpo glorificado irmão, eu vou conhecer as pessoas que estão lá, eu vou conhecer você lá, vou te reconhecer, você vai reconhecer essa jovem senhora, a senhora vai, mas o senhor não tem mais o sentimento de marido por ela, a senhora vai conhecer esse jovem senhor, vai, mas não terá mais o sentimento de marido por ele, por causa do corpo glorificado, você sente a presença de Deus aqui, você está pulando, está saltando, está correndo, é apenas uma fagulha da presença, eu não estou falando de uma fagulha, eu estou falando da glória na sua plenitude, que esse corpo aqui não suporta o peso da glória, tem alguém que vai nessa caravana, dá um grito de glória para Jesus, e o anticristo vai juntar um exército poderoso, e vai sitiar a cidade de Jerusalém, para destruí-la completamente, e o exército quando estiver sitiado em volta de Jerusalém, a nova Jerusalém que desce do céu, ela vai aterrissar na nossa atmosfera, parece um filme né, não é uma nave, é a cidade que Deus criou com as próprias mãos, para a igreja, eu vou gritar aqui, que é para você também, dar um grito de aleluia, é a cidade que o próprio Deus criou, para que a igreja, a noiva de Cristo, morasse nela, tem alguém que vai morar nessa cidade, dá um glória para Deus, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai, andar do seu lado, Senhor, não deixe o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente, na verdade eu estou cantando, só por causa disso aqui, mas todo dia o pecado vem, é ou não é? alguém me perguntou hoje, o que é que mais, faz com que você combata, eu contra eu mesmo, aqui tem um leão irmão, todo dia vem as tentações, fala que não é, me chamam, um todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para minha vida, agora eu vivo, a vida de Deus, eu escolho, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para minha vida, agora eu vivo, a vida de Deus, Jerusalém cercada, um poderoso exército, e a nova Jerusalém, ela paira nos ares, dá um grito de glória, para o Cordeiro de Deus, e a nova Jerusalém, paira nos ares, e de dentro da cidade, vai sair, um cavaleiro montado, num cavalo branco, mas não é o cavaleiro branco, do capítulo 6, de Apocalipse, é um outro cavaleiro, montado num outro cavalo, e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado, sobre ele, chama-se fiel, e verdadeiro, e julga, e beleza com justiça, os seus olhos, são como chama de fogo, e sobre a sua cabeça, havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, se não ele mesmo, e estava vestido, de uma veste salpicada, de sangue, e o nome pelo qual se chama, é a palavra de Deus, e seguiam-no, os exércitos, que há nos céus, em cavalos brancos, aleluia, vestidos de, de lio fino, branco e puro, e da sua boca, saiam aguda espada, para ferir com elas, nações, que estarão sitiadas, em volta de Jerusalém, e ele as quer gerar, com vara de ferro, e ele mesmo, é o que pisa, o lagarto, vinho do furor, da ira do Deus, todo poderoso, e na sua veste, na sua coxa, não é tatuagem, está escrito este nome, rei dos reis, e Senhor do Senhor, quem é este cavaleiro, 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 não é o mesmo cavaleiro, do cavalo branco, do capítulo 6, porque o cavaleiro, do cavalo branco, do capítulo 6, está na terra, o cavaleiro, do cavalo branco, do capítulo 19, Ele está no céu O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 Recebe uma coroa O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 Ele já foi coroado O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 Recebe autoridade O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 Tem todo o poder E toda a autoridade O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 É seguido por outros três cavaleiros Com seus respectivos cavalos Peste, miséria, guerra e fome O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 Tem um exército vestido de leão com catarão Justiça, pureza, santidade A igreja está com ele A igreja está com... O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 Vem plantar uma falsa paz O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 Ele é o príncipe da paz O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 É o filho de Satanás O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 É o filho de Deus O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 Sobe do abismo O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 Vem de Deus Vem do trono de Deus O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 É anônimo Não tem nome O cavaleiro do cavalo branco do capítulo... É rei É senhor É fiel Levante a mão Levante a mão Dá um grito de aleluia Só aqueles que podem Fala pra alguém Eu quero ver você lá Fala Ei A nova Jerusalém A nova Jerusalém brilha tanto Tanto, 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 tanto Que quando ela pairar na nossa atmosfera O sol Isaías diz que o sol ficará envergonhado A lua ficará confundida Pra lua lumiar precisa da luz do sol Aí ela vai ficar olhando pro sol E pra nova Jerusalém Você precisa entrar lá Você tem que ir Termina aqui, pastor Ah, foi correio Você tem que ir Eu O ano de 2021 foi um ano que eu ganhei um presente Eu conheci um homem O nome dele é Abel Cidade Pai do pastor Wilson Presidente da Assembleia de Deus Na aldeia de Maiauatá No estado do Pará Ali perto de Garapé Mirim A capital do açaí E eu fui pregar num grande evento lá Lá tem um centro de convenções No meio da aldeia Que pega 5 mil pessoas Só pra você ter uma ideia O tanto de gente Que é uma aldeia, mas Eu já estive lá outras vezes E eu não tinha conhecido O pai do pastor O Wilson E eu conheci É um senhor de idade Faz hemodiálise toda semana Porque ele pastoreou Dezenas de campos ribeirinhos E tomou muita água de rio E a meba Ela prejudica os rins Só que ele está Ele está Ele está vibrante ainda É um velho vibrante Aquele velho animado E ele foi no quarto Que eu estava na casa do pastor E o pastor ia me tirar dali Pra me colocar num outro lugar Aí eu pedi ao pastor Deixa eu ficar aqui com o pastor Abel Faz o seguinte Bota uma esteirinha no chão aqui Ou um colchão E eu durmo aqui Mas eu quero ficar com ele Pastor Deus está na vida daquele homem Pastor Jesus estava No quarto Toda hora que eu entrava lá Começava a chorar Era um trem assim Eu falei O que é isso que tem nesse quarto Porque esse velho também é demais E ele me contou Dezenas de experiências Que eu vou levar pra minha vida toda E uma das experiências Que ele me contou Ele disse Pastor Eu vou te contar uma coisa E ele fala E ele chora E a gente falava em línguas estranhas Eu e ele dentro do quarto Ele disse Um dia Deus Me mostrou Como que uma pessoa se perde Pastor Denilson Depois que o homem morre A alma do homem sai dele E a alma é levada De forma Prisional Prisional Que a pessoa não tem como voltar Ele disse pastor Que a pessoa quando morre Que a pessoa vai pro mundo dos mortos Ela tenta voltar de todo jeito Pastor Mas ela não consegue voltar E ela vai levando assim De forma desenfreada Para o mundo dos mortos E não sobe Nem vai reto Desce E ele diz que chega Num lugar assim Que é densas trevas E ele diz que vários animais Assim quadrúpedes Só que eles não usam As quatro patas no chão Usam apenas duas Com cara de unicórnio Cara de cavalo São várias faces Eles mudam de faces São os demônios Que aguardam a pessoa E ele disse Olha Eles tentam de todas as formas Voltar a alma Quer voltar Socorro Porque está consciente Mas a pessoa não consegue Voltar para o corpo E é conduzida Para o mundo dos mortos Ele diz que ficou muito triste Por conta disso E passou meses assim Só pensando nisso Um dia ele disse assim Senhor Me diga como é Me mostre como é Que a pessoa é salva E ele diz que menos esperava Deus dê uma visão para ele Pastor Ele diz que quem vai para o céu Sobe uma escada infinita É uma escada que não tem fim Ele diz que tem crente Que sobe de boa Pastor Só que tem outros Que não conseguem subir de boa Tem outros que vão se arrastando Pendurando Mas quer ir de todo jeito O conselho que eu vou levar Para a vida inteira Sabe o que é? Ele disse Denilson Não legisle a salvação de ninguém Ele diz que tem crente Que está sem braço Está sem perna Tem outros que vão engateando Não é que no céu Não tem gente sem perna Sem braço É que Deus estava mostrando Que tem gente Que luta contra a sua própria natureza Mas quer ir para lá De todo jeito Eu vou Nem que eu vou Me arrastando Eu vou Eu vou Eu tenho que ir Ele diz que quando chega no infinito Desculpe-me Quando chega no infinito Ele diz que não é mais uma escada Pastor É um caminho que vai reto E quando chega lá Longe É como se fosse uma espécie De uma varinda Uma glória Que ele não sabe de jeito E tem uma porta Para entrar Você tem que ir Sabe qual é o nosso problema? Mas disse ele É que nós queremos mudar as pessoas E a gente esquece de mudar a nossa vida Eu tenho que ir E outra Pastor Ele diz que ninguém vai me carona É todo mundo por si Ou seja Você vai só Você vai só Você não vai poder levar a sua esposa Você não vai poder introduzir seu filho É cada um lutando Lute Se arrependa Para de deslegislar A salvação dos outros Você não vai para o seu Você não sabe da noite de ontem para hoje Que ele passou no quarto Orando a Deus arrependido Que ele não vai para o seu Cuidinho E o que ele não vai para o seu E o que ele não vai para o seu O que ele não vai para o seu A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Fala alguma coisa Para Deus Eu não poderia vir aqui Ganhar oferta da igreja E fazer uma mensagenzinha Apesar de ser sido corrida E ir embora para casa Deus me deu algo Eu preciso dizer para o povo E esses olhos cheios de lágrimas Arrependa-se hoje, pelo amor de Deus Eu não conseguiria lhe ver Eu não conseguiria lhe ver Fumando maconha, Deus te livre E eu ir para as redes sociais Colocar isso Eu não conseguiria fazer isso Eu não conseguiria fazer isso Eu lhe chamaria Eu lhe chamaria Tem gente que está precisando De ajuda na igreja, mano E a gente não ajuda Paulo disse assim, olha O crente é como um soldado romano Do século I Paulo olhou para o capacete Olhou para a armadura toda do soldado Cinto, couraça, escudo, espada, coturno Ele olhou para tudo isso E assim, é um crente preparado E o soldado tinha um escudo, cara Não é o tieron Um escudo que protege só o cara O escudo que Paulo está falando aqui É um escudo que protege dois Não é o pavês Que é aqueles escudos de acrílico Da polícia militar Que coloca aquela barreira Quando tem motinhos, essas coisas É um escudo É um escudo que Você se protege E protege mais um Onde está o teu irmão, Caim? Eu não sou o guardador do meu irmão Você tem que guardar a minha vida E o escudo meu não protege só Eu tenho hora que eu vou precisar de você Eu vou proteger você Eu vou proteger você É um escudo que eu vou levar você Espírito Santo Desculpa, meu amigo Eu quero orar Fica de pé Não Eu quero orar Não vou cantar mais não Vem cá Vem cá Canta Posso fazer uma pergunta? Quantas pessoas aqui Estão afastadas da igreja? Levanta a mão Volta Vem O Espírito Santo Está lhe chamando de volta Vem Eu quero orar por você Tem mais alguém Além daquela jovem? Vem Faz assim com a mão Para que eu possa ver você Venha Pastor Pastor, eu não vou fazer movimento nenhum aqui agora Essa noite será como a noite que eu fui em Santa Catarina Num evento de missões E quando chegou lá O pastor precisava de um barco E eu fiz uma oração E eu digo Você não vai dormir essa noite Porque você não vai ter paz para dormir Até vocês darem o barco Quando foi de manhã Deram o dinheiro de três barcos Você vai dormir em paz Não é isso que eu estou dizendo Mas você vai carregar isso dentro de você Tem mais alguém? Pastor, eu nunca fui crente Ei Você está há quanto tempo afastada da igreja? Há muito tempo? Você é feliz no mundo? Passageiro Felicidades Na verdade Nós não somos felizes no mundo Porque felicidade é um estado Nós temos alegrias O que acrescentou a sua vida espiritual? O mundo acrescentou o que? A sua vida espiritual Você sabe por que o filho pródigo voltou para casa? Não foi por causa do pai Foi por causa do pão O pão fez o filho pródigo voltar para casa E por incrível que pareça Voltar para casa não é difícil Sabe por que? Porque o caminho é reto E todos os dias o pai Ele fica de longe olhando Ela vai voltar Ele vai voltar Tem uma coisa que você não levou daqui Sabe por que? As roupas Porque as roupas daqui O mundo não gosta Segundo Você não engordou no mundo espiritualmente Porque quando o filho pródigo volta As roupas cabem nele Só aqui você engorda Espiritualmente aos olhos do pai Então o pai está te recebendo de volta E está tendo festa lá Será que alguém pode fazer festa aqui? Eu quero voltar Ao início de tudo E contar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos E valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Deus, muito obrigado Por sua palavra Por essas vidas no seu altar Que ouvindo a sua palavra Estão aqui se rendendo a ti Uma nova história Se ensina A vida deles A partir de hoje Assina, ó Deus O nome deles No livro da vida Assim te pedimos E te agradecemos